Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre a sala de aula que derreteu o mangá da editora Pipoca e Nankin Bom pessoal, terminei recentemente a leitura desse mangá A Sala de Aula que Derreteu, lançamento da editora Pipoca e Nankin Mangá do grande Junji Ito, mestre do horror japonês e aqui ele faz uma ótima obra e na minha opinião vale a pena fazer a leitura, comprar esse mangá Bom, antes de falar sobre essa história, esse mangá custa R$ 39,90 ou melhor, R$ 49,90 mas você consegue comprar por esse valor com descontos na internet ou melhor, no site da Amazon acompanha o marca páginas, bem legal Esse material, ele tem poucas páginas comparado com os demais trabalhos do Junji Ito publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nankin Esse material tem 188 páginas em papel pólen de alta gramatura ou seja, não tem transparência nesse mangá Deixa eu tirar a sobrecapa Temos uma sobrecapa lindíssima com orelhas e a sobrecapa compõe uma imagem trabalho primoroso da editora Pipoca e Nankin A editora Pipoca e Nankin costumam fazer excelentes trabalhos no quesito qualidade Temos aqui uma capa preta fosca linda né pessoal Temos aqui a lombada do material Deixa eu mostrar para vocês a qualidade desse material com a sobrecapa com a sobrecapa gostei bastante a lombada bacana né pessoal tem alguns detalhes que brilham no contato com a luz parabéns Pipoca e Nankin pela qualidade da sala de aula que derreteu bom, entrando um pouco na história iremos conhecer o protagonista esse jovem chamado Yuma numa tentativa de invocar o demo acabam acontecendo coisas estranhas por exemplo os seus pais acabam morrendo o cérebro derrete e a irmã dele essa garotinha aqui acaba lambendo bebendo esse líquido que escorre do cérebro daí as coisas só pioram né ele tem uma mania muito chata de ficar pedindo desculpas para todo mundo eu sinto muito, eu sinto muito me desculpe e todas as vezes que ele pede desculpa para as pessoas uma certa maldição começa a acontecer ou seja, as pessoas começam a se derreterem bom, por exemplo nesta página nós temos as cabeças dos pais do Yuma e como vocês podem ver tem um líquido que escorre aqui dos seus olhos da boca do nariz e esse líquido alimenta a irmã do Yuma ela bebe desse líquido é bem nojento enfim galera é uma história de terror vai trazer diversas histórias fechadinhas cada capítulo é uma história diferente vai apresentando novos personagens e tem outras histórias também essa história aqui é bem sinistra bom pessoal eu gostei muito desse mangá recomendo muito para vocês como já mencionei dá para encontrar com certo desconto no site da Amazon é uma história de terror bem ao estilo Junji Ito ele consegue fazer terror com coisas que talvez não daria uma boa história de terror e o Junji Ito consegue apresentar uma história de terror e suspense não é a melhor história do Junji Ito mas é uma história interessante e pelo valor eu acho que compensa bastante como já mencionei tem uma qualidade muito boa por parte da editora Pipoca e Nankin bom pessoal esse vídeo foi uma resenha rápida desse mangá não tem muito o que falar porque as histórias elas são curtas e tudo que eu for falar a respeito dos capítulos talvez eu possa estar dando um spoiler para vocês recomendo que leiam e tirem as suas próprias conclusões sobre o mangá se vocês já leram esse mangá comente o que vocês acharam curtiram gostaram não gostaram por que? vamos debater nos comentários bom pessoal mais um vídeo que chega ao fim espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre a sala de aula que derreteu lançamento da editora Pipoca e Nankin curte, compartilhe se inscreva não deixe de comentar o seu comentário a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal comentem se vocês leram esse mangá gostaram ou querem comprar querem ler e vamos debater lógico nos comentários até os próximos vídeos um abraço fui obrigado